Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, bem-vindos a Youtubers Life 2 aqui no canal do Aki, mas por aí ter vocês comigo. Galera, o Youtubers Life é um jogo que eu já trouxe aqui pro canal, né, a primeira edição dessa jogatina aqui. Vamos testar o segundo, isso aqui vai ser a minha primeira experiência com o jogo, então eu realmente espero que vocês gostem, bora pro vídeo, galera. Galera, e antes da gente começar uma nova jogatina aqui, eu queria te pedir pra descer aqui e deixar aquele like já, e se você é novo no canal, se inscreva, tem muito conteúdo aqui, eu posto praticamente vídeos diários aqui no canal, vai ser um prazer ter você fazendo parte da nossa comunidade aqui, tá bom? Vamos lá, galera, vamos começar a nova jogatina, então, novo jogo, como vocês podem ver, tem português, né, que é maravilhoso. Vamos ver o que o Youtubers Life aqui traz pra gente nesse momento, né, ele tá lançando em várias plataformas, salvo engano, e eu confesso que eu não me lembro se o primeiro tem pra várias plataformas também, eu acho que não, galera, vamos dar uma olhada aqui no que o jogo reserva pra gente, né. E aí, provavelmente alguma coisa legal ali aconteceu. Beleza. Uma mansão diferente, né, galera? Tá bom, venci Youtubers não sei o que, né, dá pra ler tudo. Xavier, parabéns, você é o primeiro a completar a Youtubers Life, um experimento social para encontrar os futuros Youtubers mais promissores. Tá aqui pra andar mais rápido, né, galera. Seu potencial nos chamou atenção, estamos lhe dando um ingresso dourado para vir morar na cidade New Tube, a cidade onde vivem os melhores Youtubers, o lugar perfeito para você construir sua carreira e tornar um dos melhores, tá bom? Se você aceitar o convite, estarei esperando por você para guiá-lo nessa nova aventura. Você aceita o desafio? Beleza, let's go, né? Vamos lá. Então vamos lá, onde você quer morar? Eu quero morar aqui no porto, eu quero morar no centro ou eu quero morar na prefeitura, né? Aparentemente o centro é recomendado porque ele tem várias coisas aqui, né, o bairro high-tech, famoso por suas lojas, videogame, etc, etc. Bom, se o jogo tá recomendando, quem sou eu, né, galera, pra fazer diferente? Se é um bairro que você gostaria de se mudar pra começar uma nova vida, cara, adora esse, esse é o bairro. E tem um bairro e o bairro é esse. Bom, vamos começar a preparar o seu departamento. Vista-se como um verdadeiro youtuber e te vejo lá. Beleza, como é que um youtuber de mentira vence? Se veste, é isso que eu queria falar. Tá bom, a body tá ok, vamos colocar aqui, tranquilo. Volta aí. Olha os tratos faciais, não. Penteado, vamos mudar esse penteado aqui, né, galera? Os dois penteados aqui tá muito mais pro arca, né? Esse aqui é muito mais o arca. Esse aqui, esse aqui que é o arca, olha. Pronto aí. Pronto, o resto tá de boa, né? Vou colocar, vou colocar uma barbinha aqui, hein, galera, ó. Pum. Hã? Nossa, aí o cara fica estilo, hein? Vamos assim? Ah, vamos assim, vai. Eu sou mais lexado, tô. Eu sou. Se tem um cara que é mais lexado, esse cara sou eu. Vamos colocar um fone aqui também? Hum? Fonezão aqui na orelha, tal, pá. Curtinho aí, galera? A ideia ficou top. Pronto, é esse. Let's go. É nóis. Tô feliz com essa escolha. Tô, assim, amando a escolha. Fica tranquilo que é nóis. Perfeito. Começamos aqui. Raul, ok? Cheguei. E aí, galera? Salve, salve. Aqui é o arca chegando na área. Eu nem uso fone, né, galera? Se tem uma coisa que eu não uso há tempos é um tal do fone. Há muito tempo atrás eu até gravava com fone, mas eu acho que eu nem gravava com câmera. Então, então... Ah, mas let's go. Beleza. Vocês viram os pombos ali do... Do grande pombo? Aquele joguinho da Acme, lembra? Joguinho não, aquele desenho. Perdão. Tô sentindo falta das vozes dos personagens, cara. Bem-vindo a NewTube City. Este é o seu lar de agora em diante. Beleza? É nóis. Galera, pra quem se interessar pelo jogo, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Interessante falar isso aí. Não é muito grande por dentro, mas... Isso é só por enquanto. Com o tempo você vai poder decorar e expandir como quiser. Tranquilo? Agora entre. Deixei um presente pra você. Tem que ir nos falando depois. Beleza. Cara, bem diferente da pegada de YouTubers Life. Bem diferente, tá? Então, aqui tá o presente. Vamos abrir aqui. Tem um bot? O que é isso? Um Pokémon? What the fuck? Beleza. Drone. Beleza. Inicializou. Legal. E aí? Bip, bip. Bip, bip. Oi, sou um Drone Can. Assistente pessoal de gravação. Legal. Bip, bip. Por favor, dê um nome pra mim. Drone Can. Certo? O que é o Drone Can? Então, o Drone Can falou, carregando personalidade. Bip, bip. Gal. Drone Can. Eu adorei. Bip, bip. É, o cara adorou, né? Vamos colocar o nome dele, deu o nome dele. É um prazer conhecer você. Meu propósito é gravar seus vídeos e ajudar no que for possível. Tamo junto, cara. Só vamos. Primeiro passo. Aprender a gravar vídeos. Só aprendemos. Mas antes disso, você precisa criar o seu canal no YouTube. A plataforma onde os melhores criadores de conteúdo postam seus vídeos. Beleza. Let's go. Bem-vindo. Vamos entrar lá no YouTube. O meu nome é Waka. O nome do meu canal vai ser canal do Waka. Bom. Escolha o dia do seu aniversário. Pode ser na primeira da primavera. Mais. É isso. Só vamos. Bip, bip. Que nome legal, Waka. Obrigado. Você gostaria de fazer um teste comigo agora? Teste com você. Tô intrigado. É um ponto de gravação. Serve pra gravar vídeos. Você encontrar pontos como este em toda a cidade. Beleza. Uhum. Usa o ponto de gravação para gravar seu primeiro vlog para o canal. Não posso começar com gameplay, é isso? Eu vou te filmar. Beleza. Só vamos. Vamos gravar o vídeo aqui. Cheguei aí, ô Duganicam. Vlog. O que eu tenho que fazer? Reações. What? 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 Energia. Alterna a câmera. Alterna a câmera. Vamos lá. Faz a reação aí. Primeira reação vai ser... Parenciar um vídeo você cumprimenta timidamente. Parenciar um vídeo você é cheio de energia. Cheio de energia, né? Cheio de energia, né? Se é um vídeo, é nóis. E aí, galera? Salve, salve. Graças aos seguidores pelo apoio. E você está no modo tranquilo. Você está no WTF. Você tem um ataque de riso. Modo tranquilo. Tranquilão aqui. Entendeu? Você esquece o roteiro. Acontece. Acontece bastante. Você solta um WTF. Você tem um ataque de riso. É sua piada ruim. WTF? Pronto. Drona, você está perdendo bateria. Oh, no! Você se despede. Você pede por inscritos. Inscritos! Hello there. É isso. Agradei a galera aqui, né? Só o primeiro aqui que não. Então, perfeito, né? A lista de videoclipos está aqui. Eu deveria ter trocado. Será a câmera? Não sei, né, galera? Então, a gravação foi bacana. A tendência capturada não foi das melhores. Vlog em casa. Nível 1 aqui para vlog. A única coisa que nós não capturamos foi o primeiro aqui. Então, é nóis. Salve aí. Gravei meu primeiro vídeo. E aí? O que eu faço agora, Odronica? Bip, bip? É a atuação lá que agora precisamos publicar seu vídeo no YouTube. Perfeito. Primeiro vamos editar um pouco no seu computador. Então, vamos. Let's go. Pelo menos essa parte aqui está igual, galera, tá? Pelo menos essa pegada aqui está igual. Então, vamos editar. Clica aqui nele. Esse é o editor de vídeo. Você pode usá-lo para editar seus vídeos e dar um toque pessoal nele. Perfeito. Vamos editar. O objetivo é conseguir tantos pontos quanto possível. Certifique-se de que os clipes conectem adequadamente. Tranquilo. E aí? Conseguir conectar os do início ao fim do vídeo, você ganhará um belo bônus. Beleza. Posteriormente, quando você tiver um PC melhor com mais pontos de renderização, poderá comprar efeitos no vídeo e usar os seus clipes para melhorar ainda mais suas edições. Tranquilo? E agora, liberte toda a sua criatividade. Galera, isso aqui é uma grande verdade, tá? É muito raro. O cara que vai começar no YouTube, ele já tem um computador muito bom, tem um áudio muito bom, né? Ter uma condição de edição muito boa. É bem raro. Não é o natural, não é o normal, não é o esperado, tá? Então, acaba que isso aqui é da hora. Isso aqui é da hora. Liberte a criatividade. Vamos começar com esse aqui. Comecei com esse aqui, tranquilo. Aí a gente conecta... Deixa eu pensar, galera. Com esse. Com esse. Na verdade... Como é que eu tiro daqui? Assim, né? Tá bom. Eu quero... Esse aqui foi o primeiro, perfeito. Isso aqui tem que ser o último. Mas não vejo coisa muito diferente aqui acontecendo, não, galera. Não vejo, não. Tem que ser esse. Poderia ser esse? Poderia... Esse e... Tá bom. Esse, esse... Esse, esse... E esse, será? Não, né, galera? Não ficou legal. Ah, esse, esse... E daí esse. Beleza. Não conectou, assim, perfeito. Mas conectou alguma coisa, né, galera? Melhor que isso aqui não vai dar. Vamos... Eu posso editar isso aqui? O segredo do YouTube é mais bem graduado ao adicionar efeitos nos seus clipes. Você pode elevar os vídeos às alturas escatossféricas. Beleza. Ah, os efeitos usam pontos de idealização, mas você terá que atualizar o editor e comprar os da primeira vez. Tranquilo. Ah, eu tenho grana. Tenho grana. Tenho 100 moedas. Simplesmente não consigo colocar efeito nenhum, né? Tranquilo. Se não dá, não dá. Beleza. Volta aqui. Voltou. Vamos publicar o vídeo, porque simplesmente eu não consigo editar nada, né, galera? Publica aí. É nóis. Vamos ver o que vai dar. Escolha a miniatura do vídeo. Hum. Eu não gosto de nenhuma, pra falar a verdade. Vamos colocar essa aqui. Escolha uma frase caça-clique. Casa. Segredos revelados. Adoro segredos revelados. Vlog mais top. De casa. Por que você precisa ser fã de casa? Eu gosto desse aqui, vai. Vamos com esse aqui, vai. Publica o vídeo aí. Publicamos. Vamos ver o que vai rolar. Alguns likezinhos ali, né? Três likes. Oh. Estourando, hein, galera? Três likes. Rinsga. Beleza. A gente não pegou tendência, a gravação foi boa, a edição foi ok, ish, né? Tranquilo. Publicado. Publicamos o vídeo. A gente vai ganhar umas moedinhas ali, será? Pega o seu telefone e instala o aplicativo no YouTube. Vamos fazer isso. Você pode conferir o vídeo que acabou de publicar e ver a classificação dos outros youtubers na cidade. O objetivo é conseguir muitos inscritos. Tá bom. Confira o aplicativo no YouTube. Vamos conferir, então. Onde conferir? Aqui no F. Beleza. Instala aí. Instalou. Vamos clicar aqui. Vamos ver o que vai rolar. Clicamos aqui. A gente vem aqui na classificação. Essa classificação não está das melhores, né? Então a gente está em último aqui. Por acaso a gente não tem nenhum inscrito. Ok. É nóis. E agora, conferir o aplicativo. Concluiu. Tranquilo. E aí, o que mais? Sabia que eu também posso gravar roteiros comentando no computador? Roteiros são um tipo de vídeo. Eu não sei gravar nada sem eles. Xavier disse que há um monte deles escondidos pela cidade. Tranquilo. Toda vez que gravar um roteiro, você melhora a qualidade dele. E é assim que você consegue clipes de pontuação melhores. Vamos tentar um vídeo comentando. Para ver o que você consegue nos primeiros 30 inscritos do seu canal. Para ver se você consegue os 30 primeiros inscritos. Tá bom. Vamos lá. Ficou? Vamos gravar esse vídeo. Consegui 30 inscritos. É o meu objetivo. O que eu tenho que fazer aqui? Tendezas capturadas e tal. Beleza. Vou alternar a câmera. Com essa aqui. Comenta aí. Então, para iniciar o vídeo. Timidamente ou cheio de energia? Energia, galera. Energia. Hello there. Você agradece o apoio dos seus seguidores. What the fuck? Ataco de riso. Ou piada ruim? Piada ruim, vai. Piada ruim. Why not? Tem... O potegate aparece. Você tem um ataque de riso. Você se gaba. Solta um what the fuck. What the fuck? É nóis. Do anicã está perdendo a bateria. Você se despede ou você pede por inscritos? Pede por inscritos aqui. É nóis. Fechou? Fechou, né? A gente atingiu um rating decente aqui, galera. 4 estrelas de novo. Não sei se a gente vai conseguir muito mais do que isso. Tá tranquilo. Salve aí. E agora? Não se esqueça que você precisa editar e publicar. Então vou me editar o vídeo. Comentando. Let's go. Você primeiro. Hum... Você e você. É isso. Você não vai conseguir mais do que isso, não, né, galera? É impossível. Deixa eu ver. É... De fato, é impossível. De fato, é impossível. Tá ótimo, assim. Mais do que isso, a gente não vai conseguir. Não vai ter mais conexões que aquilo ali. Também. Faça aqui. Ah... Faça aqui, talvez. Assim que você faz o melhor comentando em casa. Comentando em casa, você vai mudar a sua vida. 5 motivos para falar sobre o comentando em casa. 5 motivos para falar sobre o comentando em casa. Let's go. Publica aí, vamos ver. O que vai rolar? Deu os motivos para a galera comentar. E aí? Like? Não? Só 3. De novo? Oh, no. Bom. Deve querer dizer alguma coisa. Ganhei uns inscritos ali, hein, galera? Será que vai dar 30? Deu, hein? Hum... Então, que isso? 75 inscritos. Lembre-se de acompanhar o desempenho dos seus vídeos no... O que está rolando? Trim, trim. Já é meia-noite. Hora de ir para a cama. Ao dormir, você recobra suas energias e progrede para o próximo dia. Tá bom. Você pode ficar acordado até as 4 da manhã, mas não recuperará toda a sua energia para o dia seguinte. Tá bom. Boa noite, Waka. Amanhã eu te ligo para falar algo importante. Tá bom. Então, amanhã a gente conversa, né? Galera que não está muito feliz, por algum motivo. Não sei exatamente o que eu fiz. Vamos clicar lá e vamos ver o que está rolando. Será que a gente é o último colocado agora? Vamos lá. Analytics. Nós somos o último colocado. Yay! Então, eu ganhei 2 moedas, 29 inscritos e 51 visualizações com os 5 motivos para falar sobre qualquer coisa. E você precisa ser fã. Eu ganhei 4 moedas, 46 inscritos e 80 visualizações. Não deu tanta diferença assim de um para o outro e por enquanto está tranquilo. Então, vamos lá dormir, galera? Vamos dormir aqui? Dorme aí. É nóis. Pior que o estúdio do cara é bacana, hein? O estúdio do cara é bacana. Ó, ganhei mais uns crituzinhos ali, galera. O valor da minha casa subiu por algum motivo. Não comprei nada diferente, mas subiu. Quem sou eu, né? Para discutir. O cara está valorizando minhas coisas aqui. Eu estou de boa. Primavera, ano 1. Ok. Além dos normais, coisas interessantes podem acontecer. Gatos, Dainty of War são as tendências, né? Rony Play Studios. Núcleos, Armored Núcleos e Aventura. Tá bom. Vamos ver se a gente consegue gravar alguma coisa que está na tendência, né, galera? Ei, Mark, acabei de ver os vídeos que você publicou em seu canal. Estão bons, mas você deve ter percebido que eles não têm muitas utilizações. É porque eles não estão nas tendências. Confira as tendências do dia para gravar e publicar seu vídeo de acordo com você ganhará mais utilizações inscritos assim. Beleza. Confira as tendências do seu celular. Vamos lá. Vamos apertar F aqui. Presta atenção ao que está na moda na cidade. Eles são divididos de acordo com a popularidade em Know Normal, Well Know, Very Well Know, High Profile e Trending Topic. Então, aqui, no máximo, a gente tem High Profile, como Gatos, né? E tem Very Well Know, como Date of War e Rony Play Studios On, né? Núcleo. Agora, o Date of War é muito popular, mas quando vir qualquer tendência proeminente ou viral, precisa aproveitar. Tá bom. Assessivamente, você também pode descobri-las pela cidade, ok? Ter boas tendências é achar para os seus vídeos conseguirem mais utilizações. Tá bom. É nóis. Tranquilo. E aí? Se os seus vídeos mais populares são sobre videogames, para gravar esse tipo de vídeo, você precisará instalar um canto gamer em sua casa. Mas você está com sorte, eu já consegui um para você. Instale onde quiser. Vamos instalar o canto gamer aqui. Instala aqui. Tá? Instala aqui o canto gamer. Instala a mobília. Novo espaço. Canto gamer. Compra aí. O vírus aqui. Tá bom. Coloca. É nóis. Perfeito. O grande game já está montado. Agora você precisa de um console e um jogo. E já pode começar a gravar vídeos sobre jogos. Tá bom? Muitos últimos publicam o conteúdo gamer. Tente encontrar os videogames mais populares. Tá bom. A propósito, eu recomendei um console e um jogo para você começar. Fale com o Blair, a garota da loja de videogames. Player 1. Você vai entregar a encomenda. Na verdade, ela vai entregar a encomenda, né? História aplicativa com o mapa da cidade. Beleza. Clica no aplicativo. Vamos ver. Ok. Vamos clicar aqui. E aí? Player 1. Vamos clicar lá. Simplesmente isso. Eu não consigo marcar nada no mapa. Diário. E aqui. Fale com o Blair. Será que eu consigo clicar aqui e marcar? Não. Let's go. Como é que eu saio? Por aqui, né? Imagino eu. Vamos ver se a gente acha esse Blair, galera. Hello there. Blair. Blair. Tô aqui. Será que eu consigo simplesmente descer? Deixa eu não cego. Não consigo descer. Ok. Vamos ver aqui. Player 1. Vamos entrar aqui e vamos falar com o Blair. Vamos ver se ele vai dar o nosso console aqui, galera. Rapidinho. E aí, Blair? E aí, Blair? Vai falar com a Blair. Blair? Blair. Perfeito. Vamos falar com ela. Blair, e aí? Vim buscar o que o Xavier mandou. Beleza? Falei com o Blair. Todos os vídeos que vocês estão armazenados na sua mochila. Tranquilo. Se a sua mochila é ilimitada. Tranquilo. Vamos embora. Estou errando um negócio ali da hora. Vamos lá colocar nosso jogo e fazer nosso vídeo, né, galera? Ok? Você já está com o console e o jogo? Sim. Ótimo. Agora vamos gravar seu primeiro jogo atchino. Tá bom. Vamos gravar a nossa jogatina. Consigo andar? Não consigo andar. Bora. Quero correr, né, galera? Let's go. Fiquei aqui em casa. E aí? Mochila no canto. Primeiro. Seleciona o jogo e começa a gravar. Tá bom. Vamos vir pra cá. Interage aí. Vamos gravar um vídeo. Eu tenho que apertar aqui. E aí? E? Eu já peguei. O que? Mochila? Colocar na casa. Coloca aí. Coloquei. Gente, cancela. Mochila. Jogo. Colocar na casa. Coloca aí. E beleza. Ok. Agora vamos interagir aqui. Gravar um vídeo. Yes. Pera aí. What? Aí. Como que eu uso isso aqui, galera? Ok, galera. Faltou isso aqui, ó. Vamos interagir. Vamos no depósito. Daí a gente coloca isso. E coloca isso. Pronto. Agora sim, galera. Agora eu consigo gravar um vídeo. Yes. Sempre disse que era easy. Vamos gravar aqui, então. Jogatinazinha e tal. Modada. Pra iniciar o vídeo. Feito de energia. Hello there. Desbloqueia um visual. Você para pra rir. Você faz o comentário técnico. Ou você pula. Vamos fazer o comentário técnico. Comentário técnico. É nóis. Mãos com cãibras. Você shippa. Você pula. Você joga pra rir. Joga pra rir aí. Perfeito. E acabou. Você perde inscritos. Ou você se despede. Vamos nos despedir. E é nóis. Perfeito. Ok. Hello there, galera. Vamos ver se vai ficar decente aqui, né? Três estrelinhas só. Oh no. Oh. Bom. Salva aí. Vamos interagir. Vamos gravar outro vídeo. Quem sabe esse outro vídeo saia melhor. Né? Vamos aqui no jogo. Inscritos. Começa a gravar. Feliz. Tranquilo. Ok. Sem comentários técnicos dessa vez. Você joga pra rir. Ou você shippa. Vamos shippar aqui. É. Coraçãozinho. Yay. Você morreu. Oh no. Eu pulo. Você joga pra rir. Você explica o enredo. Vamos explicar o enredo aqui. Tranquilo. Não tá perdendo a bateria. Eu me despeço. Ou eu peço inscritos. Não ficou bom, hein, galera? Na verdade ficou. Na verdade ficou maravilhoso. Ficou melhor do que o outro. Tranquilo. É nóis. Tá bom. Salve aí. Vamos agora editar o vídeo aqui, galera. Vamos publicar esses vídeos aí. Vamos publicar o segundo. Vem você. Você. Nossa, galera. Ficou ruim isso aqui. Na verdade não, né? Ficou tão ruim não. Ficou tão ruim não. Isso aqui tá ok. Isso aqui tá ok. Fechou. Publica o vídeo aí. Thumbnail. Vamos usar essa thumbnail aqui. 5 minutos pra falar sobre Date of War. O melhor. Rolando em Playstation Studio. Na primeira vez no YouTube. Com 20 turques inéditos. Hum. Como que é isso aqui? Publica o vídeo aí. É nóis. E aí? O que vai rolar da nossa jogatina? 11 likes, hein, galera? Enchinha. Teve 3 da outra vez. Agora ainda teve 11, hein? Insano, hein? Date of War. Rolando em Playstation Studio. E aventura. Legal. E aí? Publicamos um vídeo concluído. Uma jogatina. Chegou alguma coisa aqui pra mim. Vamos abrir o pacote. Hamburgão. Você não pode gravar e editar vídeo se sua energia acabar. Para restaurar a energia, você pode comer algo ou dormir. Ao dormir, você avança para o próximo dia. Por sorte, a Viara acaba de mandar algo pra você comer. Abre sua mojila e coma. Vamos abrir aqui. Comemos. Come aí. Vamos ver quanta energia que eu vou ter. Nem vi, galera. Sua energia está restaurada. Eu marquei um restaurante na cidade em seu mapa. Você pode comer no restaurante ou pedir para a viagem. Verifique o mapa sempre que você quiser. Legal, né, galera? Legal. Então, aqui estão os inscritos. Aqui a energia. Tem algumas moedinhas. E, galera, esse é o YouTuber's Life, tá? Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Deixa aqui nos comentários pedindo por mais episódios. que eu posso trazer um pouquinho mais de conteúdo do jogo aqui pra vocês, tá bom? Mais um prazer pra vocês comigo. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.